Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nossa leitura diária do sábado está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, e primeira carta de João 1, 7, que diz o seguinte, Provérbios 28, 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Primeira João, capítulo 1, versículo 7, diz, Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando você escolhe seguir a Jesus, você escolhe por entrar pela porta estreita, e entrando pela porta estreita, você precisa de purificação, você precisa de santificação, que é o Espírito Santo quem produz, mas você precisa confessar suas mazelas, confessar os seus pecados e os abandonar. Afinal de contas, quem está na luz, quem vive na luz, não pode estar em trevas e na luz ao mesmo tempo. Por isso mesmo, é preciso que a gente andemos, caminhemos e entremos pela porta estreita, e a porta estreita é a porta que nos conduz à vida eterna. Por isso mesmo, nós estamos todos os domingos aqui, ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor. Todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, e queremos você e toda a sua família aprendendo aqui conosco.